Olá, estamos mais um momento com você. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus e hoje nós vamos abrir a Palavra em várias passagens que vão nos ajudar a fazer justamente o que o tema está dizendo. Olha só que palavra forte hoje, oração sem distração. Como é difícil muitas vezes a gente entrar no momento de oração e nós não sermos distraídos. É tão fácil perder o foco, é muitas vezes difícil nos aquietar naquele momento tão importante que é o momento da oração. Eu convido você hoje a estar comigo nesta palavra para a gente entender um pouco e também entender que nós precisamos ouvir palavras que vão nos incentivar a orarmos mais. E essa palavra não somente incentiva, mas nos mostra, nos ajuda através de algumas sugestões. Como é que a gente pode orar de uma maneira que nós não vamos perder o nosso foco. Amém? Nós louvamos a Deus hoje pela parceria que o Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. Eu quero mandar um abraço para a proprietária da Nelly Modas, que é a pastora Nelly. E dizer muito obrigado e louvar a Deus por este momento onde nós estamos com esta parceria. Se você gostou deste visual que eu estou aqui vestindo hoje, olha só que bonito, né? Essa blusa, essa saia, você encontra na Nelly Modas e o telefone para contatos está aí na tua tela. É código 92 Manaus, 9136382. Tá bom? Está aí na tua tela, 9136382. E também o endereço vai estar passando aí, à medida que o programa está aí rolando, você vai ver também o endereço da Nelly Modas aqui em Manaus. E fica no bairro do Japiim. E é o número, a rua 35, o número é 747, ali no Japiim 1. Mas é bom você também ter esse telefone para você já agendar a tua visita aí com a Nelly. Você vai achar muitas coisas boas e bonitas, inclusive manequins com o tamanho que você desejar. Às vezes a gente vai para uma loja, é tão difícil, né? A gente quer aquele vestido, mas só tem 40 ou 38. Na Nelly não tem esse problema, você vai achar tamanhos maiores e você vai ficar muito satisfeita. Tá bom? Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja atuante, abençoada, pastoreada pelo nosso pastor Jônatas Câmara. Uma igreja visionária e missionária também. Na tua tela você vai ver todo o contato e como é que você pode acessar para conhecer melhor a IADAM. E também louvamos a Deus pela parceria com a Faculdade Boas Novas. Uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus. E também você vai conhecer mais sobre os cursos e tudo mais que a faculdade está oferecendo. Não somente o curso, o teu estudo do nível superior, mas também de pós-graduação e parcerias com doutorado em outras instituições também. É algo muito tremendo e tudo isso você vai saber aí mais nesse site que está aí na tua tela. Nós também agradecemos a Deus pela parceria com a IABN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Aqui tudo é Boas Novas porque nós, em todos esses projetos, o alvo é transmitir Jesus com excelência. É viver para Ele, sabe? E é interessante que um dos dizeres, né, que é o assim, vamos dizer, o pensamento que rege a Faculdade de Boas Novas é conhecimento que traz liberdade. Então é muito tremendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é um projeto de Deus e nós queremos que você conheça, tá bom? No final deste programa nós vamos orar com você. E você pode ver já aí na tua tela esse número que não está enfeitando a tua tela. Ele está aí para você fazer o uso dEle, porque nós vamos orar. E nós cremos no poder da oração. Amém? Ontem mesmo eu estava com a minha filha, meu netinho, não conseguia dormir, estava ali bem enjoadinho. E nós colocamos as mãos sobre ele e nós oramos por ele. E em breve alguns momentos eu peguei no colo e daqui a pouco ele já estava dormindo, um sono do justo. Porque a oração faz a diferença. Esse é só um pequeno exemplo. Mas quantas vezes eu orei, clamei ao Senhor e Ele me ouviu e Ele me respondeu. Então hoje eu convido você, juntos nós vamos levantar um clamor. Mas isso é no final do programa. Mas para que aconteça você pode ligar agora, já. E já colocar o teu nome para as nossas atendentes, que são amáveis, cheios de Deus. Vão ouvir a tua causa, o teu pedido. Vão anotar e nós vamos levantar um clamor. Eu vou para um intervalo, mas eu esqueci de algo hoje. De agradecer também e dizer que este programa é um oferecimento de todos os semeadores. Você é um semeador, você abençoa, você oferta, você ora. Que o Senhor Jesus venha lhe recompensar e te abençoar por você ter essa visão de reino. Quem abençoa a Boas Novas tem visão de reino, visão de Deus. Que o Senhor lhe recompense, lhe abençoe e você possa ser, continuar sendo este semeador da Boas Novas. Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você. Com pensamentos que vão nos ajudar a manter o nosso foco em Deus nos momentos de oração. Oração sem distração. É um tema interessante. Eu aguardo você daqui a pouco mais comigo. Bem, nós estamos de volta com você nesse dia e nós vamos falar sobre um tema que tem muito me ajudado. E Deus tem falado comigo sobre esta palavra. Ela vai, se não vai ajudar você, eu fico feliz que ela vai te orientar. Mas eu fico feliz porque ela está me ajudando também. Eu preparei aqui, baseado num artigo que eu li, e eu li em outro idioma, eu traduzi ele, para que hoje você e eu possamos ser abençoados por essas palavras. Nosso tema hoje está aí na tua tela. Oração sem distração. Claro que você e eu, muitas vezes, já relutamos em momentos onde nós estamos a sós, em momentos onde nós queremos orar o momento de oração. A gente começa ele com muito entusiasmo, né? A gente começa ele animado, para falar com Deus, para colocar nosso coração. Mas, de repente, no meio, no começo, naqueles momentos de oração, nós somos distraídos. Distraídos por problemas que a gente começa a pensar em como resolvê-los. Distraído por situações familiares, por um filho, não é? Eu até esses tempos eu estava orando, vou ser honesta, eu estava pensando num bolo que eu ia fazer. preocupada, meu Deus, eu tenho que preparar aquele bolo para levar para tal lugar. E quando eu estava ali ajoelhada, eu comecei a ver o que eu estava fazendo. Eu estou pensando em outra coisa, ao invés de estar com o meu foco em Deus e naquilo que eu estou falando com Deus. Se isso é algo familiar para você, não fique triste. Todos nós temos dificuldade em um momento ou outro, a mantermos o nosso foco, a não sermos distraídos em momentos onde nós precisamos orar. E tem um pensamento que fala aqui, né? Mais do que chamar nossa atenção, essas coisas tiram nosso foco, tiram nosso foco de Deus, da presença dele, do cuidado dele e daquilo que ele tem para nos dar, entregar nas nossas mãos. Muitas vezes, nós hoje, quando ouvimos uma palavra assim, sobre essa questão de ser distraído, ou do nosso foco estar em outra coisa, a gente atribui isso aos momentos que nós estamos vivendo. Nós podemos dizer, ah, isso é um problema do século XXI. Mas eu quero te dizer algo, não é. Esse problema de ser distraído, de ter o foco durante a oração, não é só o problema nosso, desse momento e deste século XXI. Se você for ler histórias, os clássicos de autores, de livros que falam de oração, de homens de Deus, você vê que eles também passavam por isso. Vou dar um exemplo, Faber, que é um grande autor de hinos sacros, um homem que escreveu muitos hinos abençoados, que a gente ama cantar, que são traduzidos, né? Ele fala o seguinte, que ele também tinha muitas dificuldades nos seus escritos. Ele escreve nos primeiros momentos, até meia hora ou mais, da oração, em se focar, em se concentrar em Deus. Porque a mente dele vagava para tudo quanto é lado. Ele tinha dificuldade também. Esse aqui é um homem que escrevia hinos, que era um homem que andava com Deus, um homem que buscava Deus. E não era do nosso século, não era de agora. Então, essa questão não é só uma questão do momento que você vive. É algo que as pessoas, no passado, também enfrentavam. Tanto no passado, que se você for um pouquinho mais para trás do passado, tipo assim, dois mil anos passados, você vai encontrar os próprios discípulos de Jesus, que estavam sendo distraídos. E Jesus chama eles um dia, num momento muito difícil na vida de Jesus, que era antes da crucificação. E ele fala, venham comigo para o jardim do Getsemane. Nós vamos orar. E ele fala, vigia comigo, ora comigo, fica acordado comigo. E quando Jesus volta de um local que ele estava um pouco mais separado, para encontrar com os seus discípulos ali no jardim, sabe o que aconteceu? Eles estavam dormindo. Dormindo. Aí Jesus fala para eles, isso aqui está registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. E Jesus fala para os seus discípulos, poxa, quer dizer, poxa não, ele falou, olha, nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nem por uma hora vocês puderam orar comigo? E aí Jesus fala algo muito forte, ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito, ele é, na verdade, ele está pronto. Mas a carne é fraca. Jesus está falando, o Espírito está disposto, a gente quer orar. Mas a nossa carne, muitas vezes, ela é preguiçosa, ela é contrária, ela não tem desejo. Ela quer dormir, ela quer ler um livro, ela quer assistir televisão. Então, a nossa carne é uma constante luta. E Jesus fala isso em Mateus 26, versículo 40 e 41. O Espírito está com vontade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que nós hoje podemos fazer para que, nos nossos momentos de oração, nós não venhamos ser distraídos e perder o nosso foco e o nosso alvo. Vamos começar com uma palavra que Jesus falou. E hoje nós vamos falar sobre algumas, dar algumas sugestões que possam nos ajudar a não nos distrair na oração. A primeira foi uma palavra que Jesus mesmo falou para os seus discípulos. E essa palavra está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. E o primeiro pensamento é fechar a porta. Para você e eu que queremos orar, sem uma distração, vamos fechar a porta. É bíblico. Jesus fala aqui aos seus discípulos, né? E ele diz o seguinte para eles. Tu, porém, quando orares, quando você for orar, né? Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai. E em secreto, eu, teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E muitas vezes a oração feita em secreto, ela é recompensada publicamente. Aquela afronta, aquela dor, aquela necessidade, você está no oculto, com a porta fechada. Só você e Deus. E Deus ouve, mas na hora de responder e te honrar, todos verão. A resposta será, muitas vezes, para que todos vejam a tua vitória. Mas algo é certo. Se você quer não ser distraído e perder o teu foco, a primeira coisa é fechar a porta. É uma das chaves mais importantes para uma oração sem distração. Isso significa lugar quieto, lugar reservado, lugar sem interrupção, lugar sem distração, lugar a sós com Deus. Mas fechar a porta, como Jesus manda aqui e fala, né? Quando você for orar, fechada a porta, você vai falar com teu pai em secreto. Fechar a porta não só significa fechar, literalmente, a porta do recinto aonde você está. Fechar a porta também significa fechar a porta para tudo que vai roubar o teu sentimento, o teu foco, os teus pensamentos. É essa porta que deve ser fechada também. É você bloquear tudo que está ali, que está chamando a tua atenção, clamando por você. Aquele bolo que você acha que tem que ser feito. Aquela costura que está ali por fazer. A casa para arrumar, o filho para cuidar. A situação lá que você tem que fazer compra no supermercado. E é uma outra coisa que eu tenho que trabalhar e corrigir papéis, eu tenho que fazer um trabalho. Tudo isso, nós temos que entender que nós temos que fechar as portas do nosso coração, da nossa mente, o nosso foco, nelas, ao entrarmos no lugar da oração. Isso não é fácil. Isso requer de nós que nós tenhamos o nosso foco, primeiramente, em Deus. Segundo, isso é um ato, uma ação da minha vontade. Porque a gente pensa assim, ah, eu vou orar quando eu sentir vontade de orar. Mas às vezes a gente não tem vontade de orar. Vamos ser sinceros. Sabe, tem momentos que você não está desejoso. E tem momentos que você quer se derramar diante de Deus. Mas independente do momento que você quer se prostrar e derramar, e momentos que você não queira, a oração é uma disciplina. E é algo que vai além do desejo, do querer. É um ato. É algo que você fala, eu vou e acabou. É uma disciplina que é um ato da minha parte. É uma decisão. E foram colocadas três coisas aqui. Decisão pra quê? Decisão pra me aquietar. Decisão pra eu escutar. Porque quando eu oro, não é só eu que falo. Eu oro, mas eu estou disposta a ouvir com quem eu estou falando e ele me responder. E falar comigo. Então a oração requer momentos de nos aquietar, escutar e ser sensível à presença de Deus. E essa é uma coisa que eu sinceramente, pessoalmente, tenho dificuldades. Eu estou no meio de um dia corrido, de um monte de coisa. Aí eu chego para me aquietar. E às vezes meu coração não quer aquietar. Eu quero estar preocupado com aquelas coisas que estão ali. Mas eu preciso me aquietar, ficar calma, porque agora eu fechei a porta, estou na presença do Senhor do Universo, e preciso estar em oração, focada com Deus. Então aquietar é muito importante. Porque se você vem toda desquietada, toda assim, preocupada, e não aquietada, mas ali, daquele jeito, você não vai conseguir falar e manter teu foco naquilo que é importante que você tem a dizer para Deus. Por isso o Salmo 46 é um Salmo tão tremendo, porque no versículo 10, fala uma palavra muito forte, que tem a ver com isso. Fala assim, aquietai-vos. Deus está falando, fique calmo, fique sereno, aquieta-te. Para quê? Para você saber que eu sou Deus. Para você saber que Deus vai te responder, para você saber que Deus é Deus na sua vida, para você saber na autoração que Deus está no controle, você tem que se aquietar. E aquietar significa desplugar do momento que você está vivendo. Seja ele um problema de enfermidade na sua família, um problema de dificuldade, um problema que você está ocupada com um projeto, não é fácil. Mas é necessário nós nos aquietarmos para saber que Ele é Deus. Então, a primeira coisa que Deus nos fala neste dia, neste tema, né? Oração, que é o nosso tema aqui, deixa eu olhar, oração sem distração. Primeira coisa, fechar a porta. Fechar a porta para coisas externas e fechar a porta aqui também para coisas que estão comigo, dentro de mim, que querem chamar a minha atenção. Porque Jesus mesmo diz, a carne é fraca. Quando eu fecho a porta, eu estou reconhecendo o privilégio, a bênção que eu tenho de ter intimidade com o Senhor do Universo, o Criador, com Deus do Universo. Quando uma pessoa tem uma grande audiência, uma grande reunião, importante, o que essas pessoas fazem? Elas se reúnem a portas fechadas. Ninguém fica com a porta aberta tratando de assuntos importantes. assuntos importantes são feitos com portas fechadas. Então, a tua oração é importante para Deus. E o que você tem a falar para Ele, ouvir dEle, é importante também. Então, você vai fazer isso de uma maneira que você vai ter essa intimidade com Deus. Esse momento a sós com Deus. e fica aqui uma palavra, não devemos ter pressa. Uma outra coisa também que eu luto. Às vezes eu falo, agora eu vou orar, mas não tenho muito tempo. Eu tenho que colocar isso diante de Deus. Porque às vezes a gente ora olhando o relógio. Eu sei disso, porque muitas vezes eu faço isso. Eu tenho que entender que hoje Deus está falando comigo, assim como Ele está falando com você. Temos que ter tempo para sentir a paz de Deus, a presença de Deus e nos aquietar diante de Deus. Por isso Ele fala, aquietai-vos para quê? Para saber, para reconhecer que eu estou com você, que eu sou Deus na tua vida. Amém? Primeiro passo, então, para que as nossas orações, não é? Para que não seja distra... O momento de distração é fechar a porta. Segundo, muito tremenda essa segunda coisa aqui. é ler as escrituras. Ler Bíblia. Olha só que interessante. Um homem chamado Jorge Miller, que ele era um grande homem de oração. Aliás, o apelido dele, as pessoas chamavam ele de o homem que orava. Já pensou? Ser conhecido mundialmente, porque os livros dele são publicados e ele tem uma autobiografia, alguém escreveu, eu acho que uma biografia da vida dele e chamava ele de o homem que orava. E este homem que orava, ele mesmo, da boca dele, ele fala o seguinte, que ele passava pelo menos meia hora da sua oração com a mente distraída ou pensamentos em outras coisas antes mesmo dele realmente começar a orar. Ele era chamado o homem que orava. Ele tinha dificuldade em se concentrar. O próprio homem que orava, que tem livros que fala sobre oração, ele mesmo fala que a primeira meia hora dos momentos ali, ele estava aquela luta para focar, para ficar ali, sabe, com a mente em Deus. Porque tantas coisas buscavam distraí-lo, chamar a atenção dele, a agenda dele, as pessoas, situações, problemas, a carne também. Então, é assim um consolo. Não é? É algo para a gente entender que não é só a gente que está distraído, não é só eu e você que somos às vezes fracos. Todos nós lutamos na hora da oração. E essa é uma boa palavra, porque de certa forma é uma luta. É um momento onde você está buscando Deus, intimidade com Deus, querendo conhecer mais a Ele. E você luta contra o inimigo e contra a sua própria carne que é um outro inimigo. E contra as coisas lá de fora, que não são coisas más, mas se você dar atenção para elas e deixar elas tomar conta, elas se tornam de uma certa forma inimigos do momento da oração. Então, Ele fala ler as Escrituras. Ele descobriu que Ele melhorou muito as suas distrações. No momento que, antes de Ele orar, Ele abria a Bíblia e Ele começava, então, a meditar na Palavra. E Ele falou assim, quando Ele meditava na Palavra, aquela Palavra nutria Ele, nutria a alma dEle. alimentava tanto a alma dEle, que a alma dEle se sentia saciada, alimentada, nutrida pela Palavra que Ele estava lendo. Consequentemente, quando Ele ia, então, se nutrindo com a Palavra, ia fortalecendo, Ele ia sendo consolado, Ele ia sendo instruído, lendo a Palavra, Ele ia sendo corrigido, Ele ia sendo curado, Ele ia sendo transformado, às vezes, humilhado também, no sentido de se humilhar, Ele ia sendo fortalecido. Ele escreveu o seguinte, ler a Bíblia antes de orar, Ele fala, nos provê para nós uma nutrição espiritual. E essa nutrição é a melhor preparação para a comunhão com Deus. Melhor preparação para a hora da oração. Porque quando você vai orar, tua mente já está em Deus, porque não tem como você ler a Palavra sem pensar em Deus. Você já está ali focando em Deus, pensando nele, preparando o teu coração. Aí quando você fecha a Bíblia, você já vai orando, prepara o caminho para menos distrações. Olha que coisa maravilhosa hoje, que Deus está falando conosco, usando pessoas como nós, mas que também foram na frente de nós, nesse campo, nessa dádiva, nessa coisa tão tremenda que é a oração. Eles escreveram as suas experiências para nos ajudar. E quando eu li isso, falou tanto o meu coração, pensava que o homem que orava também tinha dificuldades com o seu foco, distraindo, e ele falou, quando a gente alimenta e nutre a alma, a alma está preparada, está pronta para falar com o nutridor, que é Deus. Então hoje, vamos seguir essas palavras, se você hoje ligou a TV e está falando, o que a irmã está falando? Estamos falando sobre oração sem distração. E ajuda muito nós ouvirmos a palavra e saber que ela é uma parte vital e efetiva no momento da oração. Através das escrituras, Deus fala conosco, então quando a gente lê a sua palavra, a gente está sendo alimentado e a gente vai orar e a gente já vai sentindo aquela força para poder orar, porque fomos alimentados primeiro. Se você tem dificuldade hoje em se concentrar, faça isso. Isso aqui é uma coisa maravilhosa que Deus está falando conosco. Ele está falando que vai te ajudar, te auxiliar, você primeiramente abrir a tua Bíblia. Nós vamos para o intervalo, mas tem aqui uma outra coisa também que nesse artigo que eu li fala o seguinte, orar em voz alta. Eu acho que nem precisa falar isso porque a maioria de nós oramos em voz alta, apesar que tem momentos que a gente ora no nosso espírito. Por exemplo, eu estou no avião e aí eu vou lá fazer aquela oração bem alta, eu não vou gritar e falar como eu falaria no meu quarto, eu estou ali em espírito, Senhor, guarda este avião, às vezes eu posso até falar de uma maneira mais suave, Senhor, protege. E tem momentos onde eu estou numa situação que eu não quero que aquela pessoa saiba que está passando no meu coração e mente, então eu oro em espírito. Eu estou orando para Deus em espírito. Quantas vezes eu já orei em espírito? Mas aqui também fala para nós a importância de fazermos orações audíveis. oração que você fala mesmo, você põe a boca no trombone e você clama a Deus. Porque para fazer um clamor temos que falar. Então, pense nisso hoje. Nós falamos sobre três aqui, né, atitudes. Primeira é fechar a porta que você vai ter um momento de intimidade com Deus. Segundo, é ler a palavra de Deus para depois você falar com Deus. Em terceiro, você pode orar em espírito. Melhor ainda se você orar em voz alta, audivelmente. Você se fortalece ouvindo a tua oração. Amém? Não que você vai se fortalecer ouvindo você, mas você vai falando, vai colocando diante de Deus as tuas petições. Nós vamos voltar aqui com outras coisas que vão nos auxiliar a nos ajudar em momentos de oração sem distração. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, rapidinho, nós voltamos com você. bem, estamos de volta com você hoje falando sobre oração sem distração. a importância de fechar a porta, ficar sós com Deus, fechar a porta também àqueles pensamentos que querem ir lá, voar, estar assim, nas situações que a gente acha tão importante e que muitas vezes nos não aquietam, mas faz a gente ficar ali, sabe, querendo correr em vez de nos aquietar. Fechar a porta, segunda coisa, ler a palavra de Deus. Terceiro, orar em voz alta. Quarto, alta, quarto, quando, o quarto seria aqui, ler as escrituras, é o segundo, perdão, o quarto é orar as escrituras. Tem uma diferença, você pode ler a Bíblia antes para te fortalecer, mas em momentos que você está orando, você fala, como é que eu vou orar, o que eu posso orar? Você pode orar a poderosa palavra de Deus. Ela é tremenda. Você pode orar as escrituras, tem um versículo aqui que está no Salmo 145 e é o versículo 14 que diz, o Senhor sustém os que vacilam. E ele, a pruma, ele levanta, ele endireita todos os frustrados. Você pode estar sentindo para baixo, você pode estar sentindo que tua família está para baixo, você pode sentir que alguma situação no teu lar está querendo piorar e você está ali fraco, cansado, você pode orar a palavra de Deus. Você pode falar, Senhor, a tua palavra diz no Salmo 145 no versículo 14 que tu sustentas aquele que está vacilando, aquele que está ali meio que cambaleando, aquele que está fraco. Senhor, a tua palavra diz que tu sustém ele. E a tua palavra também diz que tu apruma, tu endireita, tu corrige, tu levanta, endireita aquele que está caído e prostrado. Isso é orar a palavra de Deus. E é tão tremendo quando você ora a palavra de Deus que o teu foco está naquela palavra. Como é que você pode orar a palavra e começar a pensar em outra coisa? Quando você começa a orar o poder dessa palavra, a tua mente está envolvida nela. Aí você não fica com dificuldade de ficar distraindo, olhando as coisas, pensando, você está focado naquilo que você está falando para Deus que é a poderosa palavra dele. Muitas vezes quando eu oro a Deus nas minhas orações, eu oro a palavra. Ultimamente, Deus tem me levado a falar para ele, a orar, Romanos 8, 28. Em meio às minhas preocupações e dores, eu falo, Senhor, tua palavra diz que todas as coisas na minha vida que está acontecendo assim meio complicado, elas estão contribuindo para o bem daqueles que te amam. e eu te amo. Então, essas circunstâncias que estão me afrontando e estão me preocupando, elas contribuem para o bem. Porque quando a gente ora a palavra, isso fortalece a nossa fé. Porque se eu fosse orar e falar, ah, meu Deus, quanta preocupação, ah, meu Deus, quanta luta, ah, meu Deus, quanto isso e aquilo, a minha mente está naquelas lutas. Mas quando eu oro e falo, Senhor, todas essas lutas, eu estou vendo que elas vão contribuir para o bem. Tu tens um propósito nelas. Ore a palavra. É poderosa. E ela vai nutrir você, fortalecer você. E ela não vai te distrair, porque quando você está na palavra, a tua mente está focada nela. E a palavra é de Deus. Então, ela está focada em Deus. Então, quando você está aí preocupado e está distraído, pega a palavra. Mas para você orar a palavra, tem que estar dentro de você. Você tem que memorizar. Tem um mecanismo de ler ela, se familiarizar com ela e vai falando ela para Deus. Deus ama ouvir o linguajar dele. Palavra é a linguajar de Deus. É a palavra dele. Ele ama que da tua boca você está falando a palavra dele. E ele está falando a minha palavra. Hoje, eu acordei cedo. Eu acordo cedo todo dia, mas hoje foi um pouco mais cedo. assim, tão escuro ainda o dia. E Deus falou ao meu coração. Eu estava ali e eu orei o Salmo 90, a última parte que fala assim, Senhor, quantos foram os dias de angústia, quantos foram os dias de afronta, quantos foram os dias de desonra, sejam também em proporção os dias de vitória, os dias que tu darás de honra, os dias que virão, que sejam também, se foram dez anos de dificuldade, que sejam também dez anos de fartura. Está no Salmo 90, um dos últimos versículos. Deus me levou a falar essa palavra hoje em oração. Então hoje, ore a palavra. Ela é poderosa. E ela está ao teu alcance. E Deus ama ouvir a palavra dele na tua boca. Ela não vai voltar vazia e ela vai te ajudar a não se distrair tanto nos momentos tão importantes aonde você está naquilo que é temporal, que é visível, alcançando aquilo que é invisível e eterno que é Deus. Porque quando a gente ora, a gente não vê Deus. Estamos falando com alguém invisível, mas é a nossa fé que nos leva a ele. E nós precisamos entender que o nosso foco nessa hora é tão importante. Paulo fazia muitas orações. A gente pode orar uma oração de Paulo também. Veja comigo em Colossenses capítulo 1 versículo 9 a oração que Paulo fazia pelos Colossenses. Eu posso pegar essa oração aqui e fazer ela minha oração pela minha família. Paulo orava assim Por esta razão também nós desde o dia que ouvimos não cessamos de orar por vocês povo de Colossenses para pedir a Deus que ele transbordeis para que vocês transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo estava falando isso. Eu estou orando que vocês tenham entendimento espiritual sabedoria conhecimento da vontade de Deus e a oração de Paulo por eles a fim de vocês viverem de modo digno para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo poder segundo a força da glória de Deus com perseverança e longa animidade e com alegria. Então ele está falando isso aos Colossenses. Você pode pegar essa oração e falar Senhor eu peço pelos meus filhos que eles vão transbordar no pleno conhecimento da tua vontade que os meus filhos venham com toda a sabedoria e entendimento espiritual te conhecer a fim dos meus filhos viverem de modo digno para o seu interagrado Senhor frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento Senhor de ti eu oro isso eu oro isso eu duvido que você vai ficar distraído quando você faz essa oração poderosa você orar essa palavra para Deus por você e pelos teus porque você está orando a poderosa palavra de Deus tem outras orações que Paulo fazia você já notou Colossenses 1 9 10 e 11 tem também Efésios 1 17 olha Efésios 1 17 diz assim para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria Paulo diz eu oro para que ele te dê sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele que ele venha iluminar os teus olhos os olhos do teu coração para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento para a riqueza da glória da sua herança nos santos uma oração forte uma oração que Paulo fazia também tem oração em Filipenses 1 9 11 2 a Tessalonicenses são orações que você pode também pegar e orar elas são bíblicas e o apóstolo Paulo é um exemplo para nós de um homem de oração também uma outra coisa que você pode fazer é orar louvando a Deus eu faço isso às vezes no meio da minha oração intercalo eu paro um pouco e começo a louvar a Deus aí eu volto em oração aí eu volto para um hino e é interessante que apesar de ouvir muitos hinos contemporâneos isso quer dizer da minha época né de grupos de louvor que eu amo eu escuto e canto eles mas na hora da minha oração eu não sei porquê eu me lembro daqueles hinos que minha mãe cantava para mim aí eu começo a cantar aqueles hinos antigos que falam do sangue de Jesus que falam do amor de Jesus que falam da doçura de Jesus que falam da libertação que ele dá e eu fico cantando daqui a pouco eu vou orar um pouco mais aí eu choro aquelas músicas mexem comigo porque é tão importante e com certeza quando você está louvando e cantando você não vai ficar distraído porque o teu foco está em Jesus do qual você está cantando e bem dizendo então você pode intercalar esse momento de oração você está orando né você pode começar a cantar eu vou colocar aqui algumas músicas que eu gosto eu gosto muito dos hinos da harpa eu canto Jesus né ele nunca falha eu tenho uma música que fala inglês aquietai-vos e sabei que eu sou Deus quando eu estou assim meio inquietada assim eu canto aquele louvor porque ele mexe tanto comigo ele me aquieta e aí eu canto sobre o sangue de Jesus eu falo que ele quebra todas as as amarras e quando eu canto essas músicas me faz meditar na palavra na letra deles e me leva a Deus então hoje você pode intercalar teus momentos de oração com momentos de louvor também por último orar com gratidão ações de graça olha o que diz Colossenses capítulo 4 versículo 2 diz assim pra nós perseverar na oração vigiando com ações de graças vigiando com gratidão agradecer não somente por aquilo que Deus fez faz mas por aquilo que ele vai fazer na tua vida já vai agradecendo porque quando você agradece a Deus por hoje pelo milagre de hoje essa gratidão abre portas para o próximo milagre a gratidão não fecha a porta pra você ela abre a gratidão no teu coração Deus vê e Deus te honra porque ele ama um coração grato então na tua oração regue ela com gratidão hoje quando eu estava orando a Deus já agradeci a ele por tudo pelo dia pela minha vestimenta pelo carro que ele me proporciona pra eu poder chegar até aqui pelos meus filhos pela saúde pela salvação seja grato e Deus está falando pra nós hoje gratidão é um sentimento forte e a gratidão tem o poder de transformar nossa atitude e a nossa perspectiva tem pessoas que estão orando com uma perspectiva com foco de derrota de ruim de mal mas quando você começa a agradecer a Deus pelas coisas que ele tem feito muda o teu foco a tua percepção muda muda a tua percepção e a tua atitude por isso é difícil você orar com a atitude de murmuração porque murmuração é reclamar e quando a gente reclama nós estamos sendo ingratos porque o povo de Israel reclamou muito mas não via o maná não via não via o mar vermelho se abrir não via a provisão tinha muita coisa boa para ser gratos mas eles olhavam naquilo que não tinha no que tinha não olhavam e hoje quando você for orar ora e veja tudo que Deus tem feito na tua vida para você entender que a gratidão ela vai mudar a tua atitude e a tua perspectiva e quando eu escolho agradecer a Deus ser grata com ações de graça graça essa gratidão me ajuda a relembrar as bênçãos e a fidelidade de Deus ao invés das minhas dificuldades com o coração grato eu começo a ver possibilidades em vez de ficar olhando para o momento difícil amém e por último ore com um amigo ore com a tua esposa ore com o teu esposo eu tenho uma amiga que ela é muito especial ela mora uma vizinha e as vezes eu estou assim minha para baixo ela é uma pastora também eu já ligo para ela vamos orar junto porque as vezes eu estou tanto abaixo só ouvindo ela orar já me fortalece ela está orando e aí eu oro um pouco e ela ora então se você está um pouco fraco peça alguém para orar com você isso ajuda também estimula a nossa fé amém porque hoje estamos falando sobre oração sem distração vamos recapitular primeiro feche a porta segundo ler a palavra antes depois ore as palavras também de que Deus coloca na tua boca a palavra dele ora louvando intercalando com cânticos e hinos espirituais ore com gratidão sempre com ações de graça e se você puder chame alguém para orar com você mas o importante é que você ore que o inimigo não vem te distrair e não só inimigo você mesmo você a tua carne Jesus falou a carne é fraca o espírito quer mas ele tem que lutar contra a nossa carne é uma luta que nós precisamos vencer para termos intimidade com o Senhor do universo amém que o Senhor possa abençoar essa palavra porque ela tem me abençoado e ela vai abençoar o teu coração também e possamos agir sobre essa palavra fazer isso que Deus está nos orientando para fazer amém nós vamos para um breve intervalo vamos voltar orando daqui a pouco mais com você Música nós vamos orar neste momento e louvar a Deus pela vida da Ivete a Ivete está assistindo pela internet lá em Toulouse na França olha só na Europa e ela pede para Deus restaurar o casamento do seu filho Marcelo e a sua esposa Sandrinha eles estão separados eles têm quatro filhos e ela assiste pela internet e coisa linda como a Boas Novas está tão perto e claro levando a palavra de Deus nós louvamos a Deus também pelo testemunho da Viviane a Viviane é de Bangu Rio de Janeiro e ela gostaria até de gravar um áudio para testemunhar o que Deus tem feito a gente aceita isso porque para isso engrandecer o nome do Senhor porque olha que ela fala o que Deus fez Deus falou ela fala eu vivi angustiada e querendo me matar mas eu fui abençoada através da palavra de Deus que não permitiu que eu me matasse isso aí é tremendo o que Deus faz através da sua palavra através da Boas Novas um abraço para você Viviane vamos orar com Francisco com uma porta de trabalho eu vou fazer o seguinte para me ler tudo isso aqui não vai dar tempo da gente orar então quando eu estiver orando eu vou estar mencionando nome por nome amém Senhor nesta hora nós oramos pela vida da Élica Senhor a sua necessidade ela é de Macaé Senhor nessa lesão no seu útero Pai nós colocamos diante de ti a vida do Wilson Denis Pai os recursos que ele precisa Senhor para construir esse sítio nós oramos pela Cristiane Senhor pela restauração do seu matrimônio pelo Francisco Pai para essa porta de trabalho de motorista se abrir nós oramos e agradecemos pela vida da Viviane Senhor aqui do Rio de Janeiro pela sua vitória louvamos pela Ivete que está na França e nós oramos pelo seu filho Inora nós oramos pela restauração deste lar Senhor de igual modo Senhor pela libertação da Maria Olinda da sua família a Lidiane Senhor que está angustiada pelo seu esposo pela vida dele que tem uma uma causa na justiça nós oramos e colocamos Senhor o pedido do Senhor do Pedro Paulo Pai também que é uma ação judicial nós oramos pela saúde da Silvia Martins oramos também pela Luísa pela sua saúde nós oramos Senhor para que o Senhor venha abrir portas para Luziana e para Ruth Senhor para os seus filhos e família nós colocamos a Raimunda diante de Ti Senhor a Jaqueline Ramalho Pai o seu pai o Benedito nós colocamos Senhor também a saúde Senhor da Mara a saúde Senhor de todos que estão aqui essa pessoa com pedra nos rins Senhor venha curar ela a Valdineia Senhor e venha estar com ela com a Rosa Pai pela vida do Rafael que está na CTI Senhor toca neste jovem com cura Senhor nós oramos também pela Maria pelo seu filho que está preso Senhor Isaac trabalha na vida do Isaac Senhor nós oramos pela saúde Senhor e libertação Pai do Domingos pela saúde Senhor da Isailda Senhor nós oramos pela Neide pela sua sobrinha Senhor que está com o coração tão duro em Ti Senhor que precisa de ser despertada espiritualmente nós oramos pela Núbia Sueli que passa por uma cirurgia hoje Pai colocamos todos nas Tuas mãos a Orilene Senhor pela libertação também Pai pela restauração do lado da Sandra Maria Senhor aqui a vida da Jaqueline Pai o seu pai Benedito Ramalho Pai e o seu esposo Jairo Duarte Senhor venha tocar nestas famílias nós oramos pela Pedrina Pai pela vida da Raimunda Nonata tem 84 anos está com câncer Senhor venha tocar na vida desta mulher com cura Senhor nós oramos pela Sara Romão Pai nós oramos pela vida dela preciosa pela sua saúde oramos pela Gilberta Senhor para que Tu venhas fortalecer a vida dela a sua fé colocamos a Bentinha Pai nas Tuas mãos porque o seu irmão está com câncer nós pedimos que Tu venhas tocar no Osvaldo Senhor com cura que Tu venhas tocar na Raimunda Nonata com cura que Tu venhas Senhor tocar em todos aqueles que estão enfermos nesta hora nós colocamos a Josi Senhor nas Tuas mãos a sua mãe Rita está também com problema sério na sua saúde de uma atrofia cerebral Pai para Ti não é impossível Senhor colocamos a Rita Senhor a Sara Pai a Raimunda todos nas Tuas mãos e Te louvamos Pai porque Tu ouves a nossa oração mas além de ouvir Senhor Tu agis a favor daqueles que esperam em Ti que cada um aqui continue esperando cada um continue clamando cada um continue confiando em Ti Senhor porque Tu és Deus poderoso que liberta que cura e que transforma nós oramos e pedimos em nome de Jesus Amém 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 Fique Fique na fé Fique na oração Fique na paz até nosso próximo programa se Deus permitir fique fique Fique